Música Oi pessoal, continuando com os games de ação e aventura que foram disponibilizados para o Vita nesses últimos 5 anos, hoje eu vou mostrar o game The Walking Dead Season 2. Quem acompanha o canal deve ter visto que eu fiz o gameplay da primeira temporada, caso não tenha visto, tem um link na descrição do vídeo e também no canto superior da tela, acessem. Bom, essa segunda temporada chegou na Playstation Store do Brasil no mês de abril de 2014, agora em 2017, está custando R$ 41,00. Os episódios também são vendidos separadamente, cada episódio custa R$ 10,99. Bom, agora eu vou iniciar o gameplay do jogo, como vocês vão ver a seguir. Esse game não possui a opção de áudio em português, o que é uma pena. Bom, agora eu vou iniciar o vídeo do jogo, como vocês vão ver o jogo, como vocês vão ver o jogo. Omeid, você não pode ser seriado. Eu não estou fazendo isso. Por que não? Porque... Porque... Omeid, você não está chamando nosso bebê, Omeid. Um de vocês é suficiente. Clementine, um pouco de ajuda aqui? Omeid, o seguinte. Omeid é um bom nome. Eu gosto de ele. Obrigado, Clementine. Você sempre concorda com ele. Porque eu sempre concordo. Omeid, você não está tomando isso seriado. Eu tomo tudo seriado. Especialmente o Omeid's futuro. Continua a falar, e você vai dormir na rainha amanhã. Lembra aquela época em Barstow? Beg as we can. Por que você... Uh... Uh... Get cleaned up in the girls' room, Clementine. Eu espero que o sinko funciona lá. Eu não conto. Só se cuidar e se cuidar de seus negócios. Nós estará no próximo. Ok. Ok. Hello? Eu... O que é isso? Oh, gross. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?